Agora, uma triste notícia, a morte de uma criança de apenas dois anos na cidade de Ladainha, no Vale do Mucuri. A polícia militar confirmou que o corpo encontrado na comunidade rural do córrego São Domingos é do pequeno Henrique. O menino estava com os avós, o pai em viagem para Ubatuba, São Paulo, e a mãe estava no distrito de Concórdia do Mucuri. Os avós se distraíram por um momento e, quando foram procurar, não encontraram mais o Henrique nas proximidades da casa. Eles então chamaram os vizinhos para ajudar e, posteriormente, o corpo de bombeiros foi acionado na manhã de hoje, retirando então a criança de dentro da água. O corpo de Henrique foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Teoflotone.